Essa é a melhor receita de salada que você vai aprender. Para começar essa receita nós vamos precisar de alface e vamos cortá-los dessa forma aqui colocando em um recipiente. Vai ajeitando bem e agora vamos adicionar um tomate picado, mas você pode colocar a quantidade que preferir. Também vamos colocar uma cenoura ralada. 300 gramas de frango desfiado já cozido, aqui eu só cozinhei ele no sal, mas você também pode temperar do jeito que você preferir. Vai ajeitando bem e me contem nos comentários de que cidade você está vendo esse vídeo. Agora vamos reservar essa nossa salada e preparar o molho dela. Nós vamos precisar de 4 colheres de maionese, 2 colheres de requeijão, meio limão espremido, sal a gosto e um pouquinho de salsinha. Eu também vou colocar um pouco de orégano. Mexe bem tudo isso, de 0 a 10, me conta aí nos comentários que nota você vai dar para essa receita. Agora vamos adicionar um iogurte natural. Pode mexer mais um pouco e vai ser uma receita muito cremosa. E o resultado é esse molho delicioso que nós vamos colocar na nossa salada. Olha que delícia! Para finalizar esse prato, eu também vou colocar batata palha. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo, eu amo salada só para que eu possa saber. Queijo em cubos. E um pouco de orégano. E está pronto! Agora é só servir para sua visita. É uma ótima salada para o fim de ano. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Me contem aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal. Dá aquele like maroto. e espero também poder te ver no nosso próximo vídeo. Música Música